Eita! Lucas! Já vai! O que foi mãe? Coloca o ursinho na porta que ela está bacana demais! Ah! Mãe, esse ursinho está lenhado demais! Se ele tivesse vida, coitado! Quem disse que eu não tenho? Troxá! Isso dói! Não! Fica aí, seus trouxá! Sou um pé, irmão! Não! Não! De novo não! Não! Toda vez é isso! Muito bem que essa bunda senta na minha cara, velho, filho da mãe, viu? Tu peidou na minha cara, isso não se faz, cara. Isso não se faz com ninguém, irmão. Isso dói. Ei, tudo bem? Eu sou nova aqui no ramo e eu gostaria de saber quais são as minhas tarefas. O que mais ou menos eu vou ter que fazer? Ai, quente, quente, tá queimando, fogo. Ai, meu Deus, socorro, minha bunda, socorro. Isso, agora eu não servo pra mais nada nessa casa, né? Eu era uma linda camisa, aí fiquei velha, agora sou o que? Escorro de porta. Isso é o que o Pino Prático se comeu, viu? Humilha a gente mesmo, aí ó. Eu não simo pra mais nada nessa casa. Ai, ai. Gente, gente, gente! Cala a boca todo mundo! Cala o que é eu, gente! Não faz giro pra mim. Chegou uma conversa aqui pra mim. Fala logo! Sabe pra que eles usam a gente? Isso aí, bora limpar essas canjiques, irmão. Esse serviço é comigo mesmo, melhor profissional na área, tá ligado? Limpo mesmo. E aí, galera, beleza? Bora dar um grau? O que é isso, João Molar? Obturação nova? E aí, tá assim? Sique, irmão, é! Isso doeu, ai! Não! Não, não! Não, não, por favor! De novo não! Não! Que nojo, cara! O que é isso? O milho! Eu fui o primeiro pedaço a limpar. Foi difícil superar isso, né? Ei, Priscila, um momento. Temos um novato. Qual é o seu nome, amigo? Antônio! Oi, Antônio! Seja bem-vindo, cara. Calma. Você logo se acostuma. Pode abrir seu coração, porque somos todos papéis sujos. Tá bom! Tá bom! Aí, aí, não vai muito rápido, não, porque senão eu fico tonto! Eu vou vomitar! Eu vou vomitar! Ai, que nojo! Vai vomitar na mãe, ô vacilão! Ai, sai daqui! Isso, vai! Eu amo uma massagem, vai! Mais pra baixo, mais pra baixo! Não, 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 não! Pra baixo, pra baixo! Mais pra esquerda! Pra esquerda, pra esquerda! Pra baixo, pra esquerda! Aqui no shift, vai, vai! Ai, que delícia! Ai! Pala, cala! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Eu tô falando! Gente! Cala a boca! Eu sei que é difícil, mas pensa pelo lado bom. Lado bom? Cê tá louca? Qual que é o lado bom de te passarem numa bunda suja, filha? É, eu concordo com o José, porque isso é absurdo! Cê bebeu! É, vou tomar um pouco pra vocês, tá pensando em vocês, vão passar! Não, 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 não! Só filma, meu, basta! Tá lá, ele pando, porque eu fujo de macarrão, de carne, de... Não, 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 não! Tá, não vou limpar a bosta não, meu irmão, eu me recuso a fazer isso! Eu tô reclamando também! Ô, ô, paga essa porta! Vem fora, eu vou fechar essa porta! Ah, não, não, não! Eu gostava de cuidar, cara! Eu gostava de cuidar, tipo! Falta de privacidade que a gente tem! Ai, gente, lá vem ele! Tá bem, né, 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 né? Ô, 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 ô! O que cê fez com o Toninho aí, né, cara? Eu quero ver isso, né, cara? Ô, 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 para com isso! Que eu fiz zero, mano, que cê fizeram? Otário! Ô mãe! Eu vou trocar isso no sino da porta aqui que tá muito velho, tá? Então tá bom, pode trocar. Ai, até que enfim descanso. Ei, pra onde você tá me levando? Não, calma. É isso que eu tô pensando mesmo? É o fim? Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre! Ih, deu ruim. Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre! Eu tô livre!